No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e notícia bomba de hoje, mais uma bomba de hoje Dessa vez se refere ao Brasileirão e a todos os clubes aí da Série A Isso mesmo gurizada, os times do Brasil se reuniram e assinaram um documento no qual será criado uma nova liga Será feito um pedido né, para criar uma nova liga que seria substituído aí pelo Brasileirão Por que uma nova liga? Na verdade seria o mesmo Brasileirão, porém organizado pelos clubes Assim como já acontece lá na Europa com algumas federações que não tem o poder dos campeonatos nacionais Assim como a Ligue 1 que é lá na França, a Bundesliga na Alemanha, a Premier League que é na Inglaterra Se eu esqueci de algum, me corrijam aqui nos comentários Vou falar mais um pouco aí sobre os detalhes do que está rolando, o que está acontecendo Se isso aí é uma nova super liga que nem estava acontecendo lá na Europa, não, não tem nada a ver É uma coisa super diferente, isso aí se retrata ao Campeonato Nacional Para tirar a CBF de fora aí da gestão do Campeonato Nacional O tão conhecido Brasileirão Então vamos lá gurizada, explicando aí para vocês 19 clubes do Brasileirão, da Série A do Brasileirão Assinaram um documento nessa terça-feira, dia 15 de junho Um documento que concorda fundar uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro Que hoje aí é o produto da CBF E nesse documento, que inclusive vai estar no link da descrição Diretamente lá do Globo Esporte, para vocês que quiserem ler ele Foi entregue então para a direção da CBF Numa reunião realizada nesta tarde, lá na sede da entidade E a intenção é organizar o torneio já a partir do ano que vem, 2022 E entre os clubes que disputam a Série A deste ano O único que não assinou o documento foi o Esporte Mas não por oposição à ideia O clube está sem presidente no momento Porque o Milton Bivar renunciou nesta terça-feira E uma nova eleição ainda não foi marcada Então por esse motivo, se espera que o Esporte também vá assinar este documento Então tem duas exigências aí Que são de suma importância, né gurizada? A primeira exigência se diz respeito aí aos critérios da sucessão eleitoral Hoje, os clubes brasileiros são chamados a participar da Assembleia Geral Eleitoral Mas tem poder de voto inferior aí aos presidentes das federações estaduais Que no caso tem peso 3 Também os clubes da Série A tem peso 2 E os da Série B tem peso 1 Então o objetivo é de que todos agora tenham o mesmo peso na votação E a outra ideia, é claro que a gente já comentou aqui É referente à criação da liga que passe a gerir, né? Pelos clubes, né? E não a CBF Que hoje é diretamente eles que comandam tudo Que sai verba daqui, sai verba dali E a CBF que está sempre sendo aí beneficiada E nesta terça-feira, além desse encontro, né? Com os presidentes dos clubes O Coronel Nunes também vai se reunir com os presidentes das 27 federações estaduais Que foram contatados aí para tratar sobre o futuro de Caboclo Que é o presidente da CBF Que foi inicialmente afastado aí por 30 dias do seu cargo de presidência E o dirigente pode ser destituído do cargo com a aprovação de 80% das federações Que é o que estão dizendo que vai acontecer É o que se propõe Morizada, sinceramente, em minha opinião, isso vai ser perfeito Vai ser maravilhoso Isso abre um leque gigante para um monte de coisa Se os clubes, de fato, tiverem o poder sobre o campeonato brasileiro Isso vai abrir um leque de coisas Muita coisa da hora pode acontecer Inclusive para o PES e para o FIFA Que vão negociar diretamente com os clubes Sem ter a barreira da CBF no meio Além disso, as rendas, tudo vai ser para os clubes Divididos entre eles Não vai ter uma federação para retirar uma parte da grana Não vai ter, a princípio, né Não teremos aquela roubalheira que acontece A gente sabe que tem roubalheira, mano Roubalheira aí por parte da CBF E que, cara, eles que se explodam Vocês sabem, eu não gosto, cara Eu não gosto da CBF Eu sei que a maioria também não gosta E isso aí vai ser maravilhoso Vai ser maravilhoso Ainda bem que o Grêmio, o Inter Os times aqui do Sul, né Foram de acordo com essa ideia E que os outros clubes também foram, né Todos os clubes estão de acordo E provavelmente isso aí vai acontecer Sim, uma super notícia para esse final de terça-feira Quero o comentário de vocês E o que vocês acham sobre essa decisão Valeu, falou, um abraço Tchau 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 Tchau